Competir Inferno 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 Poema 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 Vazo 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 Lama 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 Vários 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 Comparecer 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 Sear 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 Tal Sentindo-me 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 Competir Competir Inferno 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 Lama Vários Vários Comparecer Comparecer Sair Sair Tal Tal Sentindo-me 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 Sombra 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Escriturário 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 Recuperar 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 Pote 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 Estúpido 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 Surdo 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 Castelo 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 Importam 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 Tímido 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 Sombra Sombra Muito pequeno Muito pequeno Escriturário Escriturário Recuperar Recuperar Pode Pode Estúpido Estúpido Surdo Surdo Castelo Castelo Importam Importam Tímido Tímido Militares 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 Inseto 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 Ferver 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 Repolho 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 Liberdade 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 Cemento 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 março março com 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 em vez em vez em vez em vez multiplicar 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 militares militares inseto inseto ferver ferver repolho repolho liberdade liberdade semente semente março março com com em vez em vez multiplicar 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 bastante 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 lidar 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 cintura 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 CERPINTAIRO 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 LEI 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 ALARME 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 ESPERO 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 PRESIONE 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 POL POL Paul Paul Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Bastante Bastante Lidar Lidar Cintura Cintura Carpinteiro Carpinteiro Lei Lei Alarme Alarme Espero Espero Pressione Pressione Paul Paul Assim sendo Assim sendo Carteira 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 Decidir 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 Desejo, 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 coragem, coragem, coragem. Altura, 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 tendir, tendir, tendir. Tender, início, início, início. Crisir. 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 LACUNA. LACUNA. Lacuna Lacuna Ladra-o 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 Carteira Decidir Decidir Desejo Desejo Coragem Coragem Altura Altura Tender Tender Inicio Inicio Corrigir Corrigir Lacuna Lacuna Ladra-o 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 Retorna 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 Anjo 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 Honra 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 Marca 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 Seng 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 Preço 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 Tribunal 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 Personalizadas 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 Loco 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 Retorna Retorna Anjo Honra Honra Marca Marca Cego Cego Preço Preço Bocejar Bocejar Tribunal Tribunal Personalizadas 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 Louco Louco Justa 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 Elementar 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 Fio Marinha 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 Relaxar 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 Nível 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 Concurso 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 Menores 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 Justa Justa Quando 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 Elementares Elementares Como um ouro Com um ouro Fio Fio Marinha Marinha Relaxar 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 Nível 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 Concurso Concurso Menores 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 E Exército 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 Diferente 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 Mordida 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 Ordem 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 Ordem, abaixo, 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 falta, falta, falta. Falta, lançar, 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 momento, momento. Momento, momento. Surpresa. 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Exército. Exército. Diferente. Diferente. Mordida. Mordida. Ordem. Ordem. Abaixo. Abaixo. Falta. Falta. Lançar. Lançar. Momento. Momento. Surpresa. 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Hospedeiro. 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 Discutir. 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 O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Algum lugar. Corredor Registro Perceber 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 Vista 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 Relação 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 Complexo 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 Hospedeiro Hospedeiro Discutir Discutir O suficiente O suficiente O suficiente Algum lugar Algum lugar Corredor 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 Registro 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 Perceber Perceber Vista Relação Relaxa complexo complexo dificilmente 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 todo 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 de fato de fato de fato vermelho 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 filme 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 necessário 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 picante 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 mint 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 vizinho 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 cru 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 dificilmente dificilmente todo 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 de fato de fato de fato vermelho vermelho difícil filme film filme 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 necessário filme PICANTE MENTE VIZINHO CRU CRU VALOR 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 PEÇA 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 MEDIO 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 ERRO 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 A T A T A T A T Taxa 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 Carregar 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 Diminuir 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 Quadra 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 Valor Valor Peça Peça Médio Médio Erro Erro Expressar 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 A T A T A T Taxa 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 Carregar Taxa Carol Diminuir Quadra Grande 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 Nunca 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Trigo 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 Comércio 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 Lindo 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 Esturo 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 Desafio 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 RECIOSO 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 CURIOSO 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 GRANDE GRANDE NUNCA NUNCA EM LINHA RITA EM LINHA RITA TRIGO TRIGO COMÉRCIO COMÉRCIO LINDO LINDO A FUTURO A FUTURO DESAFIO DESAFIO RECIOSO 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 CURIOSO CONQUISTAR 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 CRIO 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 Repetir 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 Excavação 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 Capítulo 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 Morto 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 Aplique 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 Evitar 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 Seu 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 Estômago 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 Conquistar Conquistar Criu 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 Repetir Repetir Excavação 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 Capítulo 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 Morto Morto Aplique 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 Evitar 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 Seu Seu Estômago Estômago Voz 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 Agulha 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 Unha 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 Lixo 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 Pertencer Física 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 Ansioso 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 Acidente 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 Subir 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 Voz 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 Agulha 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 Unha 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 Em Úncer Lixo ansioso, acidente, acidente, subir, subir, em dobro, em dobro, transmissão, maçante, 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 maçante. Maçante. Poder. 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 Peso. 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 Peso Relativo 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 Costa 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 Colina 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 Talento 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 Uniforme 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 Precisa 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 Transmissão Transmissão Maçante Maçante Poder Poder Peso Peso Relativo 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 Uniforme Uniforme Possível Possível Tiro 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 Clima 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 Consertar 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Acordado 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 História 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 Vela 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 Joalharia 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 Dúvida 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 Aluno 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 Tiro Tiro Clima Clima Consertar Consertar Em voz alta Em voz alta Acordado Acordado História História Vela Vela Joalharia Joalharia Dúvida Dúvida Aluno Aluno Frase 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 Ou O O O O Planeta 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 Ganho 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 Lugal Lugal Legal 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 Tampa 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 Diário 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 Brilho 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 Revista 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 Arrumado 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 Frase Frase O O Planeta Planeta Ganho Ganho Legal Legal Tampa Tampa Diário 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 Brilho 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 Revista Revista Arrumado Arrumado Imagina 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 Honesto 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 Importante 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 Aparecer 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 Partida 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 Aldeia 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 Vista 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 Compartilhar 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 Cibonete 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 Atrás 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 Imagina Imagina Honesto Honesto Importante Importante Aparecer Aparecer Partida 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 Aldeia 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 Lista 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 Cibonete 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 Atrás 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 Educar 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 Preders 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 Dentro 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 Gritar 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 Dívida 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 Trabalhos 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 Língua 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 Remédio 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 Promessa Graduado 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 Educar Educar Preders Preders Dentro Dentro Gritar Gritar Dívida Dívida Trabalhos Trabalhos Língua Língua Remédio Remédio Promessa Promessa Graduado Graduado Sólido 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 Adormecido 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 Estrutura 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 Respeito 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 Salto 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 Pouco 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 Especial 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 A 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 Exemplo Adormecido Adormecido Batida Batida Estrutura Respeito Respeito Salto Salto Pouco Pouco Especial Especial A A Apertar 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 Adicionar 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 Habilidade 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 Começar 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 Juventude 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 Reparar 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 Aceitar 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 Através 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 Calor 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 Proteger 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 Apertar Apertar Adicionar Adicionar Habilidade Habilidade Começar Começar Juventude Juventude Reparar Reparar Aceitar 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 Através 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 Calor Calor Proteger 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 Inimigo 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 Lógico 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 crescer escopo escopo pele união 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 maravilha 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 problema 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 confiar em confiar em confiar em confiar em inimigo inimigo lógico lógico piloto piloto crescer crescer escopo 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 pele pele um uma União Maravilha Maravilha Problema Problema Confiar em Confiar em Já 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 Dobrar 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 Emprestar 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 Aposta 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 Em Outro Lugar 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 Prática Limora 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 Pedronizar 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 Névoa 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 Nomear 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 Já Já Dobrar Dobrar Emprestar Emprestar Aposta Aposta Em outro lugar Em outro lugar Prática 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 Limora 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 Padronizar 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 Névoa 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 Nomear 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 De Várias De Várias de várias de várias documento 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 contato 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 caridade 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 dividir 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 inteligente 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 Difundido. Pazinho. 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 Difícil. 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 Salário. 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 De várias. De várias. Documento. Documento. Contato. Contato. Caridade. Caridade. Dividir. Dividir. Inteligente. Inteligente. Difundido. Difundido. Pazinho. Pazinho. Difícil. Difícil. Salário. Salário. Tesouro. 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 Nação. 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 Juiz. 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 Cancelar. 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 Nenhum. 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 Resposta. 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 Real 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 Região 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 Fundição 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 Educado 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 Tesouro Tesouro Nação Nação Juiz Juiz Cancelar Cancelar Nenhum Nenhum Resposta Resposta Real 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 Região Região Fundição Fundição Educado 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 Solto 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 Queimar 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 Sofra 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 Alma Toss 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 Tosse Masculino 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 Ataque 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 Resultado 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 Tecnologia 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 Plano 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 Solto 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 Queimar Queimar Sofra 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 Alma Alma Tosse 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 Masculino 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 Tecnologia Plano Desapontado 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 Ainda 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 Deserto 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 Servir 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 Ângulo 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 Lidar com 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 Ativo, 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 ativo. Reis, 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 reis. Aviante, 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 aviante. Desapontado, desapontado. Ainda. Deserto, deserto. Servir, servir. Ângulo. Ângulo. Lidar com. Lidar com. Enterrar. Enterrar. Ativo, ativo, ativo. Reis, reis. Aviante, aviante. Vista. 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 Milhão. 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 Solo. 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 Rico. 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 Muito, 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 muito. Torção, torção, torção. Oceano, 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 Oceano. 7 7 7 7 Informar 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 Admitem 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 Vista Vista Milhão Milhão Solo Solo Rico Rico Muito Muito Torção Torção Oceano Oceano Exceto 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 Informar Informar Admitem Admitem Além Além Biço Além Biço Além Biço Além Biço Grosso 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 Bate 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 Papo Bate Bate Papo Papo Guerra 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 Amgrontas 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 Básico 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 Descobrir 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 Polo 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 Senhor 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 Adolescente 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 Grosso. Grosso. Bate-papo. Bate-papo. Guerra. Guerra. Amdrontar. Amdrontar. Básico. Básico. Descobrir. Descobrir. Polo. Polo. Senhor. Senhor. Adolescente. Adolescente. Igual. 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 Silêncio. 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 Entrada. 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 Ferramenta. 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 Reclamar. 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 Produzir. 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 GESTO 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 CERTO 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 PALÁCIO 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 DÚZIA 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 IGUAL IGUAL SILÊNCIO 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 ENTRADA ENTRADA FERRAMENTA 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 RECLAMAR RECLAMAR PRODUZIR 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 GESTO 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 CERTO 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 PALÁCIO PALÁCIO DÚZIA 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 LOCAL 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 FAZ 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 TEMPESTADE 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 Fluxo Doença 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 Golpe 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 Visão 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 Vantagem 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 Abençoe 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 Maconha 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 Local Local Faz 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 Tempestade 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 Fluxo Fluxo Doença 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 Golpe 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 Visão 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 Vantagem Vantagem Abençoe Abençoe Maconha Maconha Junte-se 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 Antigo 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 Capitão 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 Fronteira 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 Monteira Montanha 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 Reduzir 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 Orron 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 Forno 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 Solteiro 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 Travesseiro 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 Junte-se Junte-se Antigo Antigo Capitão Capitão Fronteira Fronteira Montanha Montanha Reduzir Reduzir Horror 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 Forno 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 Solteiro 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 Travesseiro 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 Efeito 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 A Batalha 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 Continuar 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 Grau 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 Rota 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 Aryan 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 Debaixo 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 Facto Facto Efeito Efeito Empresa 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 Batalha Batalha Hábito 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 Continuar 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 Grau Grau Rota 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 Debaixo matching Debaixo 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 Balanço, interesse, 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 interesse. Propriedade, 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 cegue, 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 cegue Objetivo Feliz 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 Público 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 Luta 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 Especialmente 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 Balanço Balanço Interesse Interesse Propriedade Propriedade Segue Segue Riqueza 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 Objetivo 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 Feliz Feliz Público 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 Luta 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 Especialmente 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 Elogio 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 Propósito Propósito Exercício 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 Cruze 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 Grosseiro 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 Cheveiro 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 Operar 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 Pecotes 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 Melhores Mulheres 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 Redação 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 Elogio Elogio Propósito Propósito Exercício Exercício Cruz Cruz Grosseiro Grosseiro Cheveiro Cheveiro Operar Operar Pacote Pacote Melhores Melhores Redação Redação Solitário 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 Natureza 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 Charme 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 Semente 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 Rabo Rabo Abpro Rabo Conversação 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 Trabalho 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 Experimentares 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 Orgulhoso 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 Solitário Solitário Natureza Natureza Charme Charme Senhante Senhante Cidadão Cidadão Rabo Rabo Conversação Conversação Trabalho Trabalho Experimentares 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 Orgulhoso 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 Casamento 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 Sociedad 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 Perdoar 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 Perjuizo 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 Comunicar 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 Campanha Desenvolve 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 Estranho 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 Dobra 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 Manga 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 Casamento Casamento Sociedade Sociedade Perdoar Perdoar Prejuízo Prejuízo Comunicar Comunicar Campanha 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 Desenvolve 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 Estranho Estranho Dobra 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 Manga Manga Escravo 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 Folha 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 Adulto 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 Culpa 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 Solta 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 Romântico 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 Explicar 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 Amostra 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 Anunciar 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 Falhou 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 Escravo 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 Folha Folha Adulto Adulto Culpa Culpa Solta Solta Romântico 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 Explicar Explicar Amostra 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 Anunciar 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 Falhou Falhou Lavanderia Solgave 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 Arma 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 Dor 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 Sentido 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 Viagem 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 Entre Entre Esforço 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 Costumeiro 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 Pó 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 Lavanderia 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 Salgave 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 Arma 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 Dor 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 Sentido 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 V Viagem 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 Entre 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 Esforço Esforço Costoneiro Costoneiro Pó Pó Perfeito 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 Aventura 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 Ninguém 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Convidado 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 Conjunto 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 Cebola 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 Tarefa 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 Multidão 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 Perfeito Perfeito Aventura Aventura Ninguém Ninguém Que vale a pena? Que vale a pena? Convidado Convidado Conjunto Conjunto Cebola Cebola Tarefa Tarefa Ocioso Ocioso Multidão Multidão Comprimido 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 Imposto 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 Em 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 Sei 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 Senior 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 Junior Ingenar Enganar Enganar Sentir 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 Respiração 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 Levantar 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 Comprimido Comprimido Imposto Imposto Em Em Sem Sem Senior Senior Junior Junior Enganar Enganar Sentir Sentir Respiração Respiração Levantar Levantar Despertar 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 Capaz 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 alvorecer 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 araya 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 concha 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 Machucar 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 Trilho 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 Trimestre 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 Conduzir 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 ESPAÇO 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 DESPERTAR CAPAÇO CAPAÇO ALVERCER ALVERCER AREIA AREIA CONCHA CONCHA MACHUCAR MACHUCAR TRILHO TRILHO TRIMESTE 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 CONDUZIR CONDUZIR ESPAÇO ESPAÇO CULPADO 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 Desenho animado Aceita 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 Droga 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 Medicum 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 Médico Embrulho 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 Arco-me, duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes, enquanto, 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 culpado, culpado, desenho animado, desenho animado, aceita, aceita, droga, droga, médico, médico, embrulho, acho, acho, arco-me, arco-me, duas vezes, duas vezes, duas vezes, enquanto, enquanto, levanto, crida, 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 confundir, 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 caloroso, 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 chão, 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 soldados, soldado, 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 mobília, Mobília 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 Faculdade 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 Amplo 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 Possivelmente 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 Apesar 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 Querida Querida Confundir Confundir Quiloroso Quiloroso Chão Chão Soldado Soldado Mobília 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 Faculdade Faculdade Amplo Amplo Possivel 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 Apesar 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 Jornal 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 Prazo 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 Riançar 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 Depressivo 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 Mastigaço 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 Líquido 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 Eletricum 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 Fórum 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 Classificação 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 Jornal Jornal Rápido Rápido Prazo Prazo Reunçar Reunçar Depressivo Depressivo Mastigar 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 Líquido 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 Elétricum Elétricum Fórum 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 Classificação 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 Complicado 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 Examinar 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 Escalar 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 Universidade 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 Devo 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 Funcionários 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 Ferro 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 Forma 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 Prémio 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 Complicado Complicado Truque Truque Examinar Examinar Escalar Escalar Universidade 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 Devo 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 Funcionários Funcionários Ferro 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 Forma Forma Prémio 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 Ilha 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 Salve-me, salve-me, salve-me. Que personagem? Derrota. Derrota. Farinha. Superfície. 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 Liberar. 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 Roubar. 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 Preparar. 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 Ilha. Ilha. Meio Ambiente. Meio Ambiente. Salve. Salve-me. Personagem. 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 Derrota. Derrota. Farinha. Farinha. Minha. Superfície. 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 Liberar. 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 Roubar. Roubar. Preparar. Preparar. Significar. 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 Remover. 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 Coção 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 Aze 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 Acima 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 Diligente 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 Em vez de 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 Parece Peres 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 Troca 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 A principal A principal A principal A principal A principal Significar Significar Remover 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 Coção 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 Asa 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 Acima 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 Diligente 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 Em vez de Em vez de Em vez de Parece Assis Parece Século, século, falso, 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 preguiçoso. Templo, 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 templo. Experiência, experiência, experiência. Deslizar, deslizar, deslizar. Deslizar, ninho, 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 ninho. Média, média. Média, média. Média, média. Maneira, maneira. Século, século. Falso, 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 preguiçoso, preguiçoso. Templo, templo, experiência. Experiência, experiência. Deslizar, deslizar. Ninho, ninho. Ninho. Média, média. Média. Mourango. Morango. Morango. Maneira. Maneira. Confortável. 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 Comunitais. 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 Departamento 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 Verdade 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 Temperatura 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 Animado 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 Fundo 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 Companheiro 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 Suceder 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 Célula 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 Confortável Confortável Comunitar Comunitar Departamento Departamento Verdade 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 Temperatura 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 Animado Animado Fundo 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 Armesão Quadro Armesão Quadro Armesão Quadro Armesão Onze 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 Comunidade 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 Pla 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 Pousava 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 Cerebro 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 Equilibrar 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 Rezão 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 Movimento 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 Consultório 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 Quadro Armação Quadro Armação Onze Onze Comunidade 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 Lá Lá Pousada Pousada Cérebro Cérebro Equilibrar Equilibrar Razão 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 Movimento 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 Consultório Consultório Providenciar 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 Providenciar, providenciar, excelente, 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 excelente. Impressionar, 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 nós, nós, nós. Proveja, 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 proveja. Rocha 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 Amizade 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 Cansado 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 Tratar 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 Guia 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 Providenciar 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 Excelente 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 Impressionar 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 Nós Nós Proveja Proveja Rocha 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 Amizade 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 Cansado 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 Tratar 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 Guia 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 Amizade Amizade Guia Amizade お火事 Cultura Obedecer 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 Perigo 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 Campo 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 Talvez 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 Gigante 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 Gramática 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Trovão 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 Um negócio Um negócio Cultura Cultura Obedecer Obedecer Perigo Perigo Campo Campo Talvez Talvez Gigante Gigante Gramática Gramática Pedir emprestado Pedir emprestado Trovão 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 Hoad Trovão 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 Eu